A nossa terra é muito linda. E a imagem do globo é uma imagem que geralmente as pessoas gostam de ter. As pessoas gostam de ver, as pessoas têm essa curiosidade sobre o nosso mundo. E, por incrível que pareça, o Olavo tem um globo no escritório dele. Por incrível que pareça. Tô mostrando pra vocês o meu globo aqui, porque isso me lembrou de uma prima minha que uma vez foi em casa. Ela tinha seus 5, 6 anos, eu vou ligar a luz aqui agora. E essa minha prima não sabia nem ler, nem escrever, nunca tinha tido tanto contato com a ciência assim. Mas ela queria pegar a terra. E eu falei, não, lógico, pode pegar. E ela foi perguntando quem que eram esses cainhas aqui. Por exemplo, a gente tem Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Alvarez, Cristóvão Colombo. E são pessoas que tinham a certeza que a terra era redonda. Aliás, podiam ter até uma dúvida, mas falando assim, eu quero provar que eles estão errados. Eu quero provar que a terra não é plana. E que a gente consegue chegar às Índias por um outro caminho. E aí saiu Cristóvão Colombo e chegou num outro lugar que não era assim mesmo. Mas ele conseguiu fazer isso, essa proeza, porque a terra não era plana. Como um acreditado. Enfim. E aí a gente foi conversando um pouquinho sobre história, sobre ciência. E ela ficou bastante encantada. Porque a gente tem que fazer o máximo pra ela mostrar o método científico. E aqui eu queria entrar com vocês. O que acontece que muitas vezes a ciência falha porque elas não ensinam o método científico. Tinha um professor meu que estava atendendo uma professora de matemática. Chegou no final da consulta e falou, não quero contar uma coisa pra você. Assim, é uma coisa que eu tenho um pouco de mago. Porque eu aprendi um monte de coisas de matemática e eu esqueci tudo. Porque eles não ensinavam como que chegava naquilo. Eles só ensinavam, faziam a gente decorar um monte de fórmula e fazer conta e etc. Não é fácil você passar no vestibular da USP, de federal e etc. Na questão da matemática. Você tem que ser muito bom. Só que depois de alguns anos, pergunta se algum médico sabe fazer alguma conta de matemática. Eles acabam esquecendo. Porque eles tiveram apenas que decorar. A gente não tem um método. Poxa, como que há dois mil anos atrás o cara conseguiu chegar nessa fórmula? E hoje eu não consigo. Porque muitas vezes a ciência, a maneira como ela é dada, e eu não culpo os professores. Porque os professores são movados. É um monte de problema. Mas eu tô falando um dos problemas que a gente precisa arrumar. É você não chegar e falar, ó, a terra é redonda e acabou. E essa fórmula é assim e acabou. Vamos mostrar, vamos falar de geometria, mostrar como que os caras pensaram nisso, como que eles fizeram isso. Vamos voltar. E as raízes. Porque as pessoas, elas precisam entender. Se elas não entendem, falta uma coisa. Não basta mais você dar uma fórmula e falar, ó, acredita. Hoje a gente tem várias e várias provas que até redondam. Não é disso que eu tô falando. Mas eu tô falando do método científico. Ensinar como e o porquê que as coisas são. Não só falar, as coisas são assim. Como que eu cheguei nessa conclusão? E aí, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas uma criança não vai entender isso. Mentira! Essa minha prima de 5 anos chegou pra minha mãe falando que o ser humano tem 89 bilhões de neurônios, e não 100 bilhões, como diziam-se há muito tempo aí. Há muito tempo não, há pouco tempo atrás, aliás. E muita gente ainda diz. Meu Deus, por que ela chegou falando isso? Ou por que ela sabe isso? Por que ela vem fazendo uma pergunta atrás da outra? Porque eu tava, na hora que ela entrou no meu quarto, com um biscuit na mão. Biscuit é cola com maizena. Maizena é o nome comercial. Amido de milho. Isso. Então, tava lá com essa mistura de maizena, amido de milho com cola. Você esquenta primeiro, de uma maneira como você preparar. Estava eu lá preparando um cérebro. Na época eu era calor. E aí eu tava querendo ter algo mais palpável pra entender o nome de todos os giros e sulcos cada parte do nosso cérebro, que a gente precisava saber. E pra mim, o que é um giro frontal superior, o que é um sulco silviano, o que é um sulco... Eu precisava pegar, precisava ver. Eu falei, vou fazer. Eu vou pegar uma biópsia. Biópsia não, uma autópsia. Vou pegar um cérebro real e vou começar a copiar ele. Inclusive, esse modelo que eu tenho aqui, fui eu que fiz. Primeiro eu fiz um lado, depois eu fiz outro. Aí eu fiz um molde com cera, juntei as duas partes com a cera, arrumei mais um pouco com a cera e aí fiz um outro molde e ficou pronto aí um cérebrinho. Então, não é apenas um enfeite, é uma lembrança. O que a gente consegue fazer com o nosso conhecimento? Maisena e cola virando um cérebro. Certo? Então, interessante. E ela foi fazendo várias perguntas sobre o cérebro. Eu estava com o Nettler, o Nettler é um livro de anatomia também, porque eu estava me inspirando nos livros, nos vídeos da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que também tem no YouTube, e etc. E ela foi começando a olhar o livro, e fazer um monte de perguntas, eu ir respondendo. E eu acho que foi a primeira vez que ela viu as nossas tripas ali pra fora e totalmente admirada. E a gente precisa parar de achar que criança é burra. Criança, às vezes, é mais inteligente que adulto, consegue entender mais. Porque tem a cabeça aberta. Criança tem a cabeça aberta pra gente ensinar o método e fazer ela gostar da ciência. E principalmente quando a criança tem interesse, ela aprende mais. Então o que ela perguntava, eu respondia, sem ter medo de quanto eu estava aprofundando. E eu ia na medida dela. E quando eu percebi, a gente estava falando de neurônios. Eu estava ensinando pra ela um neurônio como é que funciona, o que é um axônico, o que é um dendrito. E ela ficou sabendo que a gente tinha 89 milhões de neurônios na cabeça. E foi uma coisa muito bacana. E o que eu estou querendo dizer é que, cara, eu acho que é assim que tem que ser. A gente precisa fazer as pessoas gostarem da ciência de novo. E mostrar que a ciência não é nossa inimiga. E quantas vezes ela fala, não, agora não, a gente precisa entender o porquê disso. Igual aconteceu lá no remedinho do câncer. Ela falou, não, não está pronto isso, espera, porque é pro seu bem. porque a gente teve na história casos de liberar remédios sem os testes necessários. E arcamos com a consequência. Então, o que a ciência faz, ela faz na melhor das intenções. E mesmo que a gente não concorde, você precisa respeitá-la. Não é porque a ciência não está falando que você não quer ouvir, que você pode descartar ela. Você precisa repensar a sua vida, na verdade. E repensar os seus atos. Isso acontece muito na medicina. Muitas vezes, a conduta que a gente precisa passar para o paciente vai depender mais dele do que da gente. Então vai depender dele aceitar a ciência e aceitar o que a ciência fala. Olha, a ciência fala, cuida do seu coração, cuida dos seus vasos, cuida do açúcar, cuida disso, cuida daquilo. Mas vamos junto. Vamos sem neura também, mas fica sabendo que é por aqui. E não adianta querer e que nem muito YouTube faz. O que acontece? Os caras chegam na ciência e falam, é por esse caminho. Eles acham, ah, esse caminho é meio tortuoso. Vamos achar um atalho. E as pessoas vão seguindo esse atalho. Porque tem um pouco de medo da ciência ou acha que existe um complô e etc. E a gente precisa fazer de novo a ciência e as pessoas, aliás, a gente tem que fazer de novo as pessoas se admirarem com o nosso planeta. Se admirarem como uma criança se admira quando vê o nosso planeta. Bom, gente, voltei aqui com o meu planetinha pra pedir pra vocês um likezinho. parecendo um filme de terror aqui, né? E likezinho, inscrição e aquele negócio chamado sininho. Isso. Outra coisa, agora vocês estão entendendo um pouquinho mais do meu cenário. Estou começando a contar os elementos que aqui se configuram. Falou, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.